Bem-vindos a mais um vídeo do Conhecimentos da Humanidade. E você já se perguntou para que serve um talismã, um patuá? É, meus amigos, essa tradição de talismãs e patuás, ela pode ser muito mais antiga do que a gente imagina. Existem achados arqueológicos de que nossos ancestrais, lá na pré-história, já usavam seus talismãs, seus patuás, seus amuletos, para se proteger de algumas coisas ou para conseguir, talvez, até poderes sobrenaturais. A gente sabe, inclusive, que alguns desses eram tão importantes que eles eram enterrados juntos com aquela pessoa que viveu tanto tempo com ele. No fundo, um talismã, um amuleto, um patuá, dependendo da tradição, ele pode ter um nome diferente, eles têm funções muito específicas. Ou seja, eles são objetos mágicos que são consagrados a algo. O que é algo consagrado? Algo que eu sacralizo com relação a alguma coisa. Então, se eu consagrar, por exemplo, essa carta aqui de tarô para que seja uma carta de amor, ela vai estar imbuída de uma energia sagrada de amor. Logo, está consagrada ao amor. Em geral, quando a gente pesquisa muito, e a gente pega principalmente os dias de hoje, dos processos mágicos, a gente vai perceber que a maioria dos patuás, dos amuletos, dos talismãs, são feitos para algum tipo de proteção. Mas proteção contra o quê, Léo? Por que as pessoas usam isso? Do que elas estão querendo se proteger? Bem, em geral, um patuá, por exemplo, ele é feito de alguns elementos. Vamos pegar um exemplo clássico. Ele é um saquinho ali, normalmente de algodão cru, ou de estopo, alguma coisa assim, onde alguns elementos são colocados ali dentro. Às vezes uma semente, às vezes um santinho, às vezes uma frase, alguma coisa que traga um simbolismo de um poder mágico. Um patuá pode ter, inclusive, vários elementos, para que eu tenha vários elementos ali compondo esse patuá, para que me ajude na proteção contra algo. Em geral, essa proteção é contra energias externas. E quando a gente fala de energias externas, gente, aí é um campo muito grande para a gente falar de várias coisas. Porque energias externas podem ser manifestações espirituais, no sentido de alguém mandando um ataque, ou você entrando num ambiente muito pesado energeticamente, e aquele patuá te protegendo. Ou talvez essas energias sejam só uma maneira com que você percebe a natureza em um ambiente, e para não ser tão afetado, você acaba tendo um patuá, que mais do que uma proteção efetiva, é um reequilibrador de processos internos seus, para que você possa circular por determinados ambientes. Um talismã e um amuleto, eu ainda prefiro a palavra talismã, ele normalmente é um objeto que acaba adquirindo uma função única. Então eu posso ter um talismã da sorte, que é muito comum a gente usar um pé de coelho, por exemplo, para ser um talismã da sorte. Não vão pegar pés de coelho por aí, não precisa fazer isso. Eu vou ensinar para vocês como é que dá para fazer um talismã. Já que ele é um objeto, eu posso, por exemplo, pegar essa concha aqui, está vendo? Bonitinha, né? Então imagina que eu vou pegar essa concha, e ela como tem uma função de proteger um ser vivo, que está no mar, e ela tem que ser dura, porque ela tem que proteger com relação a ondas, a correntes marinhas, a animais que podem querer comer esse ser vivo que está ali dentro, ela acaba protegendo esse ser vivo dessas condições da água, do mar, que são simbolicamente na magia questões emocionais. Então para eu me proteger de questões emocionais, ou de energias emocionais que eu não quero que venham até mim, eu posso, por exemplo, consagrar essa concha, verbalizar mesmo, quero que essa concha seja uma proteção emocional, para que emoções desarmônicas não me atinjam. E eu posso, inclusive, furar essa concha, fazer um colar com ela, ou colocar ela dentro de algum pano, alguma coisa assim, colocar no meu bolso ou na minha bolsa para levar comigo para os lugares. Então, olha só, um talismã, normalmente, ele é um objeto que ele é consagrado para uma função. Eu usei aqui um objeto natural, que é uma concha, mas eu poderia, por exemplo, usar esse mago aqui, tá vendo? Que bacaninha. Eu poderia simplesmente colocar nesse mago aqui, consagrar ele com uma energia de sabedoria. E a partir desse momento, eu tenho um talismã que representa a sabedoria para mim. Se a gente for pensar em termos psicológicos, eu estou criando um ícone, ou um símbolo, como a gente costuma normalmente falar, que ele tem como representação aquela energia. Já nos termos mágicos, eu realmente estou colocando aquela energia mágica ali. Então, além dele ser um símbolo que lembra o meu inconsciente sobre o que é a sabedoria para mim, isso vai me relembrar como manifestar a sabedoria na minha vida, magicamente, ele também emana para mim de volta uma energia de sabedoria, me ajudando a me reequilibrar dentro dessa energia. Ah, Léo, você escolheu um mago ali porque tem esse símbolo da sabedoria, mas eu posso, por exemplo, consagrar esse mago com a energia do amor? Posso, porque se eu achar algum link que tenha com relação a ele, fica mais fácil, mas pode ser que não tenha. Eu posso, por exemplo, pegar essa moeda aqui, essa libra britânica, e posso consagrar ela como a energia do amor, por exemplo. Ah, Léo, mas é dinheiro, você está juntando isso com o amor? A partir do momento que eu estou consagrando um objeto como energia, ele passa a ter, para mim, aquele composto energético. É uma moeda, mas é uma moeda que brilha, é algo que vai estar no meu bolso, vai estar na minha carteira, e que vai estar sendo carregada com essa energia de amor, e através dessa energia sendo carregada, eu consigo me valer dessa energia enquanto talismã. Logo, qualquer objeto que seja consagrado como energia pode se tornar um talismã. Muita gente faz sigilos, né, que são desenhos, que representam uma entidade, alguma coisa assim, para carregar com a energia daquela entidade, não deixa de ser um talismã também. Então eu posso fazer talismãs mais especializados ou talismãs mais genéricos, como pegar qualquer objeto para fazer e trazer aquela energia. O importante é que, em geral, a gente faz esse tipo de talismã, como eu já disse, para proteção, para nos proteger de ataques externos, para nos proteger de energias de um lugar. Vou dar um exemplo do que seria uma energia de um lugar. imagina que você está indo em um local em que muitas pessoas morreram. Teve uma tragédia naquele local. Então, talvez pegar quando você está visitando a Alemanha e ir em um ex-campo de concentração. Muitas pessoas sensíveis entram nesses lugares e sentem a energia do lugar. E vão combinar que não é uma energia legal. Para quem é menos sensível, talvez fique só impressionado de estar naquele lugar. Para quem é mais sensível, vai sentir a carga energética daquele lugar. Porque foram anos e anos e anos de tortura, de morte. Então, aquilo fica impregnado naquele lugar. Essa energia de sofrimento fica impregnada. E se eu sou sensível, eu posso querer, então, colocar um talismã para que ele me proteja daquilo. Ou para que, de alguma forma, essas energias, quando chegarem em mim, elas sejam sugadas por esse talismã. Então, essa é uma forma, por exemplo, de eu me proteger de um ambiente. Porque nem sempre os ataques vêm das pessoas. Se você gosta desse assunto de ataque e defesa astral, quero te convidar para conhecer o nosso curso de ataque e defesa astral que eu desenvolvi junto com o Bruno. O Bruno cuidando dessa parte mais psicológica, eu mais da parte mágica. Se você quiser saber mais, aproveita, porque a gente fala desses assuntos, ensina a fazer talismã. Olha aqui embaixo no link da descrição. Tá bom? Vou dar uma dica que eu gosto de deixar sempre algum aprendizado aqui nos vídeos. pedras ou rochas pretas, elas têm a capacidade de absorver luz. Por isso que elas são pretas, porque elas não refletem, logo elas têm a cor escura, a cor preta. Elas são excelentes para puxar energia para elas. Então, se você consagrar uma onyx, uma turmalina, por exemplo, para puxar energia, esse tipo de energia ruim, ela vai funcionar muito bem. Então, você pode usar isso em você ou de repente ter uma pedra dessa na sua casa para manter sempre ali nessa pedra essas energias ruins. E aí, a cada ciclo lunar, por exemplo, de 28 dias, você pode usar um pouco de água com solução salina para limpar um pouco essa pedra, dissipar essas energias ruins e colocar a pedra de volta lá no lugar onde ela estava. Dica dada, muito mais dicas no nosso curso. A gente se vê lá e esfirra de proteção para vocês.